Olá meus queridos do Loop Infinito, já mostramos como foi o lançamento do iPhone 7 diretamente aqui de Sydney, na Austrália, no futuro Já fizemos também um hands-on com o iPhone 7 Jet Black, o 7 Plus E agora vem os unboxings e os hands-ons, começando é claro com o iPhone 7 Plus Cá está então a caixa do iPhone 7 Plus na cor preto fosco, né? O interessante das caixas é que elas acompanham a cor, né? Ficou mais, rolou um negrito aqui na escrita iPhone E tanto essa escrita como também a maçã, elas agora acompanham a cor do iPhone São cinco cores, então tem uma variação bem grande, né? De caixas Esse aqui é um modelo de 256GB, eu queria o de 128GB, eu não queria o de 256GB Mas eu não consegui comprar o de 128GB e só tinha esse, era esse ou nada, então... Vamos lá, ainda bem que eu peguei, né? Porque estoque não está tendo Então vamos lá, a Apple agora facilitou a vida do unboxing Assim, porque agora a gente tem uma linguinha aqui pra puxar o plástico, ó Olha que maravilha, ó É, esse aqui ó, já era Facilitou muito Olha lá, olha lá, olha lá, olha, 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 tá caindo mais rápido Essa caixa cai mais rápido, opa, aí Não tem iPhone logo de cara, uma mudança finalmente na embalagem dos iPhones, né? Todo unboxing eu espero uma coisa nova pra falar pra vocês, que é sempre a mesma coisa Mas agora temos coisas novas Nós temos então aqui as anotações, né? Vamos ver aqui, ó Manualzinho O extrator de chip com uma instrução dessa vez E os adesivos, né? Que não acompanham a cor do iPhone, achei que eles fossem acompanhar Já que até a caixa tá acompanhando E aí logo de cara o iPhone depois embaixo dos manuais Vou tirar ele aqui Aqui, ó Esse é o modelo preto fosco, ó Achei que tava arranhado aqui, bem colado ali Vou tirar esse papelzinho aqui também, esse plastiquinho Agora ele é um sótão Bom, tá aí, opa Eita nóis, eita estática Eita! Ô meu Deus! Aqui então, o modelo preto fosco Que eu achei bonito Mais bonito do que eu imaginava E vamos ver como está o restante da caixinha É o carregador australiano Vocês já conhecem, todo ano a gente mostra aqui, né? Depois é só pegar um alicatezinho e inverter aqui pra encaixar nas tomadas E os earpods, os polêmicos earpods, né? Curioso é que não tem mais aquela caixinha de plástico Aquela caixinha de plástico era muito legal, muita gente usava ela Agora vem numa embalagenzinha descartável E aqui atrás vem preso o... o conector, né? Então vamos abrir isso aqui, vamos... Vamos abrir aqui Aí Você abre aqui Depois tira os earpods por trás Depois tem que abrir esses dois aqui Nossa! Eu preferi a caixinha de plástico, viu? Abre um aqui Abre o outro aqui E aí a gente tira fresquinho do papel A polêmica! É, depois a gente fala sobre isso daí Vai dar o que falar esse adaptador aqui E do outro lado da polêmica nós temos mais polêmica Que é um adaptadorzinho que parece muito frágil E é muito fácil de perder De lightning para fones de ouvido, né? Ele é menor do que eu imaginava Aliás, eu tô com medo desse conector ser tão fino, né? Porque a gente tá acostumado com um cabo lightning mais grosso Que mesmo sendo mais grosso, ele já estoura, né? Então imagina esse daqui mais fino Bom, preocupante E por fim, o cabo lightning, né? Falando em lightning, o cabo USB pra recarregar o iPhone Até aí não mudou nada, só mudou um pouquinho o formato da embalagem Pra comportar aqui esse novo esqueminha de cabos E é isso aí, pessoal! Valeu, Kenji! Muito obrigado! Ó! O Centerplex também tá na camisa aqui E é isso aí, pessoal! Esse foi o unboxing do iPhone 7 Plus, preto fosco Vimos aí que a caixinha tá nova Pelo menos esse ano o unboxing tem novidades E eu encerro esse vídeo agradecendo, é claro, os nossos patrocinadores A HelloStudy, que tem tudo para o seu intercâmbio E cederam aqui esse espaço também pra gente fazer a gravação E também é um grande patrocinador Centerplex Então, o Centerplex você já sabe, né? Procure um Centerplex na sua cidade Que é um cinema de altíssima qualidade Se você quiser saber mais sobre os nossos patrocinadores Os links estão aqui na descrição desse vídeo E eu volto a seguir com mais unboxing hands-on Fiquem ligados e até a próxima!